Sr. Presidente, primeiro registrar que hoje é 13 de maio, a luta pela libertação ainda continua. E segundo, deputada Dani, hoje é dia dos pretos velhos, a pedir aos pretos velhos com a sua sabedoria, deputada Lucina, nos ajudem a ter caminhos melhores no enfrentamento do Covid-19. Afinal, eles representam a nossa ancestralidade. Dito isso, Sr. Presidente, eu verifico que esse projeto tem a ver... Desde nossa senhora de Fátima, Fernanda. Desde nossa senhora de Fátima. Eu não estou dando a parte por enquanto. Mas voltando, deputada Lucina, a 13 de maio, na Cova da Íria, do céu aparece a Virgem Maria. Salve também Nossa Senhora de Fátima. Feita a menção, continuamos. Esse projeto traz uma questão importante, que é a discussão temática. Ela é absolutamente relevante, que não temos a experiência de aulas remotas e quanto isso representa ou não de redução de custos. Agora mesmo, tivemos um debate na Comissão de Educação, com o secretário Pedro Fernandes, e mesmo ele estando dando aula à distância, ele não está conseguindo nenhum abatimento de custos reais. É o governo que está tirando dinheiro da educação. Dito isso, eu observo, deputada Lucina, que no parecer, dado na Comissão de Constituição e Justiça, ele tem uma contradição básica, deputado Valdeca, porque no seu artigo 1º, diz que ficam as instituições de ensino, aí cita todas, pré-escolar, infantil, fundamental, médio, médio, técnico, superior, ficam todas obrigadas a reduzirem na proporção definida. E na aditiva número 4, que foi para contemplar o deputado Valdeca, o deputado Amônica, o deputado Mink, tem lá uma emenda, no parecer, dizendo que as escolas particulares, aí não nomina mais quais são, as escolas particulares de educação básica, poderão formar mesa de negociação. Essa é a contradição. Tchau, tchau.